Bom dia para você que nos segue em nossas redes sociais, veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Escolas estaduais retornam com aulas presenciais no estado. Minas de água em Alfenas vão receber tratamento diferenciado. Projeto Água de Bebê busca recuperar nascentes de quatro regiões de Alfenas. Nos acompanhe pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões do Facebook e no nosso canal do Youtube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais, ao meio-dia. Até lá!